Oi pessoal vim aqui para trazer mais um vídeo para vocês e dessa vez eu vim trazer um jogo aí que eu não trazer há muito tempo, que foi o jogo que mais teve view no meu canal, que foi o Shining Gold Sigma, que é o Pokémon FireRed e transformado no Shining Gold, Tipo isso Eu acho que também tem o Soul Silver Nessa mesma pegada aí Só que não é certeza Iniciando uma nova jornada Como sempre E eu esqueci de colocar na velocidade alta E agora eu vou ter que tirar Da velocidade alta Eu queria trazer uma nova informação Aqui do canal Todo dia vai ter vídeo agora Não prometo que seja Todo dia Mas eu vou tentar Trazer tipo dia sim dia não Porque faz muito tempo Porque eu não trago vídeo aqui Pra esse canal Então Vou tentar Se eu conseguir Legal Se eu não conseguir Não vai ser tão legal E eu vou tentar Atrasar uns flocos também Tipo Então vamos lá Como toda jornada E eu vou ter que arrumar E eu vou ter que arrumar Essa lâmpada aqui Tocou na lâmpada Aqui na minha frente Assim vai ficar melhor Só que Aí vai ficar assim Então vamos lá Acabou o G Pra quem não sabe Esse G é de Pedro Gamer Que é o novo do meu canal E aí vai ser o Silverman Então vamos lá É Esse jogo aqui Faz muito tempo Que eu não jogo ele Mas eu acho Que eu ainda lembro De algumas coisas Né E tá de noite Porque ele tem Olha o Silverman aqui Ele tem Qual o nome? Time O meu tempo Que é na vida real É no jogo Então Esse negócio Pode ser legal Ou eu posso ser Então vamos lá Né Bom, beleza E vocês devem Tá vendo aí Pela thumbnail Do vídeo Qual o Pokémon Que eu peguei Né No caso Sendakweel Por que Sendakweel? Porque na minha opinião Ele é o mais legal E eu ainda Vou dar uma estudada Em todos os pokémons Dessa região Porque Eu não lembro mais De nenhum Pokémon Dessa região Falei legal No português Eu não lembro mais De nenhum Pokémon Dessa região Então Tem que Dar uma Reestudada Na região Eu acho Que eu vou perder Essa batalha Não vou perder Porque ele não vai Atacar Então vamos lá E aqui em cima Se eu não me engano É isso mesmo Eu vou dar um save Firestone Era isso Do que eu queria Olha só Que legal Mystic Waterstone 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 Isso mesmo E agora o último Não Não Thunderstone Isso mesmo Eu queria Essas três Stones Por que eu queria Essas três Stones Porque aqui Eu já fico Com a Fire A Water E a Thunderstone Para quem Sabe aí Quem é bem ligado Serve para evoluir O Eevee Para Na verdade Nessa região Tem cinco evoluções Do Eevee Porque Não São cinco Eu acho que são cinco Não tenho certeza Vamos lá Esse jogo aqui É horrível Para jogar Quando ele está De noite Isso Vamos lá Beleza Continuando Aqui A próxima cidade Se eu não me engano Não tem Ginásia E vai ter um carinho Aí Que vai mostrar A cidade inteira Para a gente Vai ter um tênis De corrida Se eu me lembro Bem É esse carinho Aqui Né É isso mesmo É E ele me deu Tênis de corrida Eu acho Não Ele não me deu Tênis E eu tenho Que continuar Subindo Porque eu tenho Que ir Onde o professor Carvalho Está Para falar Com ele Para pegar Algum item Para entregar Para o professor Dessa região Que eu esqueci Ou não Tô falando Tem que dar Um bom estudado Nessa região Aqui Então né Peguei o que O professor Vai pegar E agora É voltar Ah Eu esqueci De uma coisa Eu vou baixar Essa física Aqui Ele não tem Nenhum status Isso Eu peguei Uma nature Que eu não sei Qual foi Mas a única coisa Que eu sei É que ela Não modifica Nenhum status Do meu pokémon Ou seja Não modifica Tipo Diminui Special E aumenta Defense Diminui Special Defense E aumenta Special Attack É tipo Não tem Nenhum Disco É tipo É um negócio Um pouco No meu Então Gostei Não sei Olha só A gente Já vai ter Que botar Contra o silver Aqui Eu tomo Mais sorte Que ele Então vai ser Bem fácil De derrotar Também Porque ele Não atacou Então né Foi bem Fácil De derrotar Ele Mas Mais pra frente Ele vai ficar Mais difícil Apesar De ele ter Roubado Desse pokémon Mas tudo Bem Pra quem Não sabe Aí É só Dar uma Pesquisada Sobre a História Do pokémon SoulSilver Ou jogar Um pokémon Heartgold Ou SoulSilver No DS É o Nintendo DS Mesmo Achei Que eu tava Falando Uma coisa Errada Mas não É o DS Mesmo Aí Tem um emulador De DS Que eu vou Tá deixando Na descrição Se eu Consegui Achar O link Dele E Também Vou Tô deixando O link Dessa Rua Aqui Pra vocês Jogarem Ela É de GBA Pra quem Tá se Perguntando É isso Ela é de DS GBA Ela é De GBA E Pra quem Não sabe O que É Game Boy Advance Também Tem o Color Só que Color É mais Pra Mario E Tem Tem Alguns Jogos De Pokémon Também No GBC Só que Eu não Gosto Muito De Jogos GBC Porque Tem Que Deixar Ele Em Pé Isso É Muito 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 Ruim Então Vamos Lá Né Esse Vídeo Aqui Tá Com 8 Minutos De Boa Vamos Lá Eu Acho Que É Esse Caminho Aqui Mesmo Se Eu Não Me Engano E Agora Eu Vou Vim Aqui E Eu Vou Conseguir Passar É Isso É Porque Caso É Porque Eu Não Vim Aqui Antes Caso Eu Não Vim Esse Aqui Sem Falar Lá Com O Carvalho Esses Dois Carlinhos Iam Estar Tretando E Eles Não Iam Deixar Eu Passar Então Agora Eu Conseguo Passar De Boa Vocês Percebem Daí Que Eu Ainda Lembro De Alguma Coisa E Minha Voz Está Assim Porque É De Noite Então Minha Voz Vai Ficar Assim Por Um Bom Tempo Por Um Tempo Não Né Por Um Tempinho Mas O Próximo Vídeo Já Vou Estar Bem Mais Animado Porque Eu Gravo O Próximo Vídeo Amanhã Apesar Do Ainda Tenho Que Editar Esse Vídeo Mas Tudo Bem Né Ali Não Dá Pra Passar Cor Ando Sempre Ganhei Um Antídoto E Eu Vou Passar Por Aqui Porque Eu Não Tô Afim De Lutar Com Carinho Que Tem Embaixo E Esse Vídeo Vai Ficar Só Por Isso Aqui Meno Né Eu Vou Chegar Nessa Cidade Aqui E Eu Vou Ter Que Voltar Lá Na Outra Pra Me Pegar Um Item Que Eu Esqueci De Pegar Mas Eu Vou Mostrar Isso No Próximo Vídeo Então Esse Vídeo Vai Ficando Por Aqui Até O Próximo Vídeo E Falou